O deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, criticou o prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição, pelo apagão que atinge diversos bairros da capital paulista desde a noite de sexta-feira, 11 de outubro, e deixou moradores sem energia por mais de 12 horas. Em publicação no Instagram, Boulos apontou que a responsabilidade da Enel, que é uma tragédia de empresa, mais criticou Nunes por ser um prefeito fraco, que não se impõe. O candidato do PSOL também disse que o serviço de podas da Prefeitura paulistana é ineficiente. A cidade mais rica do Brasil não consegue podar árvore, não faz o básico, disse o deputado federal. Nunes, por sua vez, utilizou suas redes sociais para anunciar que vinha acompanhando, por meio dos informes meteorológicos oficiais, a situação dos vendavais que atingiram a cidade. Neste sábado, 12 de outubro, Nunes cancelou um compromisso de campanha durante a manhã para permanecer na central de monitoramento do Smart Sampa. As chuvas já pararam, mas o nosso trabalho não. Publicou nesta madrugada o perfil do prefeito. De acordo com o Estadão, Ricardo Nunes não respondeu às críticas de seu adversário, nem pelas redes sociais e nem por sua censoria de imprensa. A cidade de São Paulo registrou mais de 200 chamados para quedas de árvores e galhos desde as chuvas de sexta-feira. O temporal matou uma pessoa na capital e três em Bauru. A Enel ainda não divulgou um balanço dos imóveis afetados. Veja mais atualizações no Portal Povo. Se inscreva no canal. Link na descrição.